Olá, damistas! Bem-vindos a mais um episódio da nossa Speedrun, né? Vamos subir esse ranking aí pra 1500, vamos chegar lá. Nós estamos com 1348, vamos iniciar hoje, nove jogos já, né? Já tem alguém pra jogar com a gente MTS? Vamos lá, vamos jogar um... três minutos hoje o tempo, tá? Vamos ver o que que acontece aqui. E hoje eu vou jogar 3 minutos cravados, então não tem um acréscimo. Então eu não posso demorar muito, né? Vamos colocar o pioneiro, vamos nas nossas ideias aí, né? De tentar formar aquela estrutura aqui central, brigar pelo centro. Nosso adversário hoje tem bastante jogos terminados. Vamos pegar as duas casas fortes aqui de F4 e C5, né? Desenvolver o nosso A1, assim como ele vem desenvolvendo o H8 dele. E ele vem pra essa ideia. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar essa ideia, né? Isso aqui pode ser legal com F2, caso ele munte com H4. Eu acho que ele não vai fazer, se ele montar em H4 ele perde uma peça, né? E aí a gente joga em D4, tanto faz pra... Olha lá, ele vai perder uma peça. Veja que ele tá tomando pra E5. Se eu coloco uma peça em D4, eu paro em H4. Olha aí. O iniciante, às vezes, vê uma peça voando assim e ele não calcula, né? É certinho se tem alguma defesa. E aí é onde a gente pode aplicar e tentar ganhar a peça do iniciante. Ele vai tentar uma abordagem de montar e tá fazendo essa troca aqui em G5, eu não posso deixar, né? Então, eu posso tentar desenvolver o A1. Caso ele montar, eu deixo a troca. Eu acho que pode ser interessante. E aí eu tenho que deixar trocar, não posso travar, né? Então, aqui eu vou jogar G1. Pra deixar a troca pra E5 e manter a vantagem material. Se eu travasse, ele dava uma por duas. É uma boa estratégia que ele fez. Aqui, eu acho que esse lance aqui é um desenvolvimento central interessante. E eu já tô baixando o tempo, ó. Tô com 1 minuto e meio. Eu tenho que jogar mais rápido. Acho que aqui pode ser bom. E vamos pro H2 aqui, né? Fazer pressão nessa peça que tá lá em cima. Ah, não foi bom, não. Era melhor ter vindo com o E1 pra G3. Porque se ele troca, eu fico com essas três peças amarradas por duas. Ele tá perdendo uma peça, só que posicionalmente ele recupera ela, né? Porque duas pega três minha. Então, esse aqui não é um lance bom. Veja que eu fico com essas três peças sem calço aqui. Sem uma base, né? Se ele troca pra frente, essas duas, ó. Essas duas aqui, bate essas três. Ele trocou pra trás. Pra trás não é bom pra ele. Ele libera essa parte minha que tá debilitada. Ele tinha um lance melhor, né? Vou pra lá mesmo. Aqui eu tenho essa ideia de jogar com B2, né? Caso ele jogue em E5, a gente tem a dama. Eu tenho um minuto no relógio. Só com sete segundos. Aí eu jogo pra cá. Tá proibido de F6 que eu entrego duas em D4. Ou ele vem andando. E jogar essa. De novo. Uma, duas, três, não presta a dama, né? Eu vou por aqui. Vai trocar. Eu posso tomar pra frente. E a marcação tá pra mim, né? Ai, ai. Dei espanto a manga, tá vendo? Agora eu vou ter que ir pra dama. Vamos ver. Joguei errado, tá vendo? Eu joguei a vantagem. Olha lá. Eu já não tenho mais aquela vantagem que eu tinha. Eu posso nem jogar essa agora. Aí, ó. Já perdi a vantagem que eu tinha. Vou jogar errado. Agora eu tenho que jogar até rápido, porque vai empatar o jogo. Bom. Não empata mais, né? Agora a gente ganha. Ai, ai, ai. Aí ficou com medo de fazer dama, porque eu matava a dama. Só que matar a dama não era bom pra mim, né? Ah, era sim. Na verdade eu ganhava o jogo. Agora eu ganhei também. Tá vendo? A gente vê uns fantasmas na vida com o tempo que tá acabando, né? Vamos jogar mais uma. Aqui agora a gente tá com o rank de 1364. Então vamos fazer essa troca. E vamos jogar uma Kelson pra G5. Aqui a gente sai das teorias convencionais, né? Jogar uma coisa que o pessoal não costuma jogar. E brigar pela casa de F4 ali, né? Eu não posso trocar agora, porque ele tá montando. Na verdade até pode, que eu consiga recuperar. Mas abre muito o jogo, né? É melhor eu dar uns tempos. Agora eu poderia trocar. Trocar eu paro aqui na casa de F4 com apoio G5, né? Vamos ver como é que acontece isso aqui. Aí vocês podem observar, né pessoal? Vou jogar duas partidas hoje, né? Já vai estar de bom tamanho já. Vou jogar o A7 pra evitar dele vir pra C5. Se ele vier pra C5, eu tenho que tirar uma defesa de IC1. Então faz parte do jogo isso aí. Vamos trazer a D8 pra D6. Parece ser bom. Jogo pra cá. E eu posso trocar pra C5, né? Parece ser legal também. Poderia trocar pra trás também e recompor o jogo. Mas eu quero ir pra cima aqui pra ver como é que ele se defende. Legal. Tá querendo dar uma dama. Se eu jogo o F8, ele dá 3 e pega 3 aqui na dama. Joga bem o rapaz. Mas a minha B8 tá defendida, né? Ele tá mantendo o golpe. Se eu jogo o F8, ele entrega aqui. Eu paro na dama, ele dá 1 e pega 4. E o rapaz é bom. Se eu jogar essa, ele monta, eu jogo, toma, toma. E ele tá fazendo pressão. Então, peraí. Se eu jogar o G7 agora, ele monta, eu jogo. Pode ser interessante. Se eu jogar essa, ele joga, eu jogo e defende. E parece ser legal e já atira essas ameaças dele, né? Tem que jogar mais rápido de novo. É interessante vocês verem como que a gente vai aplicando. Pelo menos até chegar no 1.500. A diferença do nível da partida, né? Mas vocês podem ver as ideias acontecendo, né? Eu acho que é o principal. Vamos jogar essa. Ah, não. Aqui eu tenho uma dama, né? Presta. Não presta que ele passa também, né? Ah, vamos aqui. A dama eu entregava duas e depois fazia voltar e parava em A1. Só que ele passava, né? Vamos manter essa ideia. Tudo travado aí. Aí você vê a gente jogando na estrutura central aqui. Pelo menos contra os iniciantes, só de você fazer uma estrutura central e armar algumas combinações, você tem uma leva vantagem. Tem que tomar cuidado. O conhecimento de combinação, pessoal, é principalmente pra você não cair. Você viu que ele tava armando algumas combinações aqui. Caso eu desenvolvesse com F8, que era um lance lógico e natural. E ele armou a combinação da partida. Então, o conhecimento tático, ou alguma coisa nesse sentido, é principal pra você não perder suas partidas. Nem tanto é ganhar, né? Mas o principal é pra você não perder. Acho que esse aqui... Troco, troco, joga lá. E vou pra dama. Acho que pode ser legal. Ou posso andar aqui e ver o que acontece, né? Eu jogo, sacrifica, joga, troca, 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 e vou lá pra cima. Vou lá pra cima. Vamos aqui, jogo, ele vai sair. Vamos aqui. Porque o tempo agora ficou baixo, né? E eu tenho que tomar uma decisão. Então eu jogo pra cá e vou fazer pressão lá em cima logo. Ele vem, eu venho, eu chego na dama primeiro. As minhas peças estão bem posicionadas. E é do jogo que eu tenho pouco tempo. Então eu tenho que dar um jeito de sobressair nesse final. Eu tenho que fazer a troca. Pra ir pra dama. Eu venho com essa, ele vem e eu faço dama. Ele vem, eu saio. Eu posso entregar? Não. Eu venho pra cá. Ele faz dama e eu mato a dama dele, tá vendo? Se ele fizer dama em G1, ele ainda tem jogo. Agora eu mato a dama dele. Ver essas pequenas estratégias de movimento tático também funcionam no final de partida. Principalmente contra o iniciante. O foco é esse, pessoal. Vocês começarem a ver e aplicar na partida de vocês, entendeu? E aí vocês verem aí e vocês começam. Aí ele já saiu do jogo. Eu vou ficar por aqui, né? A gente vai terminar com... Ah não, eu tenho que esperar um minuto. Pode fazer isso. Não, ele viu que ia perder outra partida e ele saiu só pra me atrasar. Só pra falar assim, ah, espera aí, Besta, mais um minuto. Não pode, isso não é legal. Enfim, enquanto a gente espera, eu vou despedir de vocês. E só passar uma ideia. O conhecimento tático, a contagem de combinação, não é apenas pra você ganhar as suas partidas, armar o golpe. Mas é principalmente pra você não perder. Você viu que ele armou várias combinações táticas aqui. E se eu não tenho conhecimento, ou não fiz essa contagem, porque você tem que saber que seu adversário tá fazendo planos. Então você tem que tentar ver essas combinações do outro lado do seu adversário. E aí você vai melhorar seu jogo, você vê que são estratégias aplicáveis aqui pra você subir o seu ranking. E aí, vamos chegar no 1.500 aí. 1.378 hoje. Pegamos duas partidinhas aí um pouco mais demoradas de três minutos, né? E vamos parar com 1.378. Falta 122 pontos pra gente chegar no 1.500 no desafio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí, gente.